Não pensava de me ver aqui hoje também, né? Bem, eu vim aqui, estou fazendo este vídeo para agradecer você que me acompanhou nesses 28 dias de leitura, para você que não conseguiu ver todos os dias, eu vou deixar ainda, não sei por quanto tempo, talvez para sempre, talvez não, mas eu acho que vai ficar por aqui no canal por algum tempo ainda, vou deixar esses capítulos, esses 28 dias de leitura aqui. Então vocês podem assisti-los ou ouvi-los quando vocês quiserem. E eu vou contar uma coisa para vocês, abrindo meu coração aqui, foram 28 dias muito especiais para mim, de introspecção, por mais que quem cresce em família cristã, que segue a Bíblia, quem vai e frequenta alguma religião cristiana, né? Que segue a Bíblia, já deve ter lido e relido tantas vezes todos os evangelhos, né? Inclusive esse de Mateus. Mas é como eu falei no começo, cada vez que você lê, você aprende coisas novas e você aproveita aquela informação ou entende coisas que você não entendia ou abre a sua mente para uma nova visão, uma nova perspectiva. Vou até contar uma história, eu faço sempre as capas para esses vídeos, né? E uma das capas, eu esqueci que eu tinha feito, eu já tinha preparado, porque enquanto vai baixando o vídeo, naquele tempo eu aproveito, naqueles minutos, eu aproveito o tempo e faço a capa. E eu tinha esquecido que eu já tinha preparado a capa e eu fiz duas capas totalmente diferentes para o mesmo vídeo, para o mesmo capítulo. Porque eu faço assim, eu leio de novo o capítulo para fazer a capa. Porque quando eu li aqui, eu pensei de um jeito e fiz a capa e quando eu fui ler novamente só para mim, eu peguei uma outra perspectiva daquele capítulo. Então isso é bem interessante, por isso que o conselho é ler sempre, cada vez mais. Não tem limite de leitura. E quanto ao italiano, eu tenho certeza que se você acompanhou, você já melhorou muito. E se você, inclusive, seguiu as dicas, ouviu com atenção, fez aquela, né? Leu também em português para, eventualmente, alguma palavra que você não estivesse entendendo, você possa ter entendido. E, inclusive, é muito útil também para quem quer melhorar o italiano, após ouvir, após ouvir a leitura, ler também em voz alta. Isso ajuda muito. E uma outra coisinha que eu queria contar é que quando eu, logo que eu me aproximei da língua italiana, há alguns anos atrás, não tinha esse boom de internet e toda essa coisa que, para tudo a gente consulta, pega o celular e consulta na hora, né? Porque, inclusive, hoje, esses textos que eu li, toda a Bíblia é disponível também a leitura naquele site, no site que eu deixo aqui no box de informações. Basta vocês irem lá e vocês, e tem o botãozinho do áudio, e lá vocês podem ouvir a leitura de qualquer texto da Bíblia, inclusive de outras publicações deles e tudo mais. Mas, quando eu me aproximei da língua italiana, não tinha isso. E eu não tinha muitos livros em italiano. E alguém tinha me dado de presente uma Bíblia em italiano. E aí eu fui ler, para poder melhorar a língua. Eu li em português e depois eu li em italiano, como eu aconselhei. E o fato de não poder ouvir, eu nunca sabia qual que era a sílaba tônica de uma palavra, como que se pronunciava algumas palavras e tudo mais. Então, foi um pouquinho mais difícil do que hoje em dia é. Então, eu aconselho a aproveitarem essa grande oportunidade. Que não só estou dando aqui no canal, como hoje em dia, tudo muito fácil com a internet. E eu quero agradecer de coração por vocês terem compartilhado esse período comigo. Porque foi uma leitura que eu decidi fazer para mim. Mas aí, naquele momento, eu não sei porque me veio assim espontaneamente. E me veio de compartilhar com vocês. Eu tive essa vontade de compartilhar com vocês. É uma coisa sem explicação. É isso. Eu estou emocionada com o final. E é isso aí. Vamos aí. Vamos que vamos. Continuem aqui no canal. Porque pretendo, nesse próximo ano, compartilhar ainda mais com vocês. Não somente de assuntos assim. Mas como todos os outros assuntos que a gente já costuma ver aqui. Inovar, né? A gente precisa dar uma inovadinha. É isso. Fiquem com Deus. Tenham um lindo final de ano. Um lindo e abençoado Natal. Lembrem-se sempre o motivo principal do Natal. Qual é. E um lindo 2019 para todos vocês. Um beijo grande. Tchau. 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 Obrigado.